E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Pedro, trazendo mais um episódio do Contra Capa, que é o programa onde a gente fala sobre músicas, curiosidades sobre discos e outras coisas mais. Sem mais delongas, o episódio de hoje é sobre a página do Relâmpago Elétrico, que é o disco do Beto Guedes. Bom, começando apresentando, quem é o Beto Guedes? Beto Guedes é o nome artístico do músico-compositor Alberto de Castro Guedes, que é mineiro, lá de Montes Claros, e é filho do compositor, também compositor, Godofredo Guedes. O Beto já tocava em bandas e já tinha seus projetos musicais quando ele era adolescente, mas ele ganhou notoriedade inicialmente, quando ele participou aos 18 anos do Festival da Canção, junto com o Loboes e o Fernando Brant. O projeto que é tido como responsável por botar o Beto Guedes no mapa da música popular brasileira é o trabalho dele com o disco Clube da Esquina, junto com Milton Nascimento e Lobo Orges, que é tido como um marco da história da música brasileira, o lendário Clube da Esquina. Esse finalzinho parecia o Daniel Furlan. O lendário Clube da Esquina. Embora a carreira do Beto Guedes seja bastante marcada pela participação no Clube da Esquina, ele tem uma carreira solo que é muitíssimo longa e bastante conhecida, e a página do Relâmpago Elétrico, que é o disco de hoje, é tido como o disco que é responsável por firmar essa carreira dentro dos marcos da música popular brasileira. Sendo atribuído a gêneros como a psicodelia e o rock progressivo, o disco A Página do Relâmpago Elétrico traz uma sonoridade diversa e muito interessante. O disco incorpora essas estéticas progressivas e, até certo ponto, psicodélicas a um contexto brasileiro, mineiro, e junto com as letras reflexivas do disco, que tem uma lírica bastante magética, o Beto Guedes constrói uma sonoridade muito legal que incorpora junto com a banda sessões de corda, órgãos que são típicos do rock progressivo, sintetizador, bandolim e flauta. E aí, juntando tudo isso, a banda empurra o disco pra frente, com guitarras com phaser, linhas de baixo melódicas e bem bacanas, e sessões rítmicas que mudam de fórmula de compasso, com a maestria necessária pra compor, o que pra muitos é um marco na música brasileira. A música que abre o disco é a música que dá nome ao disco, que é a página do Relâmpago Elétrico, dá um pontapé inicial pra esse trabalho, com frases como O Sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão, e lemas como Não ter medo de nenhuma careta que pretende assustar. É por entre esses versos metafóricos e simbolistas, e junto com uma sessão rítmica em 6x8 muito interessante, junto com um bandolim com phaser, que temos início ao disco. E viagem numa garrafa, onde o mar levar, que é a luz que vai tecer o motor da lenda, cruzando o céu do sertão. A música Chapéu de Sol é um instrumental progressivo, regado por flautas e sintetizadores, e é conduzido por uma linha de baixo melódica muito interessante, e uma levada de bateria que mais parece uma virada interminável. A música Tanto segue essa estética progressiva, e é uma das canções de destaque do disco. Ela faz uso de uma instrumentação diversa, assim como a música Chapéu de Sol. E ela tem uma letra bastante interessante, que faz uma brincadeira com a palavra Tanto, que vai mudando de significado e de contexto. Existe toda uma metamorfose que acontece dentro da música, mas ela acaba sendo uma reflexão sobre o contexto de um relacionamento. E dentro desse contexto existe essa ressignificação e uma metamorfose da palavra ao longo da música. Sendo assim não leva a mão Para de machucar quem sempre te amou E já não tem razão Te duvidar A música Lumiar, ela descreve um cenário bastante pacato num contexto de letra que eu descreveria como bastante bucólica, e como se fosse uma espécie de sonho mineiro, de calmaria e sossego. E é uma música bastante legal, que o Beto Guedes fez para homenagear a cidade de Lumiar, mas também tem toda a brincadeira com o significado da palavra Lumiar, que pode ter aí várias interpretações místicas ou psicológicas ou sei lá. Belo Horizonte é a música que foi escolhida para fechar o disco como forma de homenagem à cidade e também à origem mineira do disco e da sonoridade. É um chorinho muito interessante, com o bandolim levando a música para frente junto com o tradicional clarinete do chorinho. E é uma maneira muito interessante esse contraste entre a estética das outras músicas e essa música final, que acabam por vir e fechar o disco, um instrumento que foi bastante proeminente nas outras músicas, que é o bandolim, assim como na música que rolou na nossa introdução, que se chama Bandolim. Então é com essa música que o disco acaba. Confira um trechinho dela aí. Agora a nossa sessão de recomendações. Eu vou começar recomendando uma banda internacional, que muitos de vocês devem conhecer, mas que eu acho que tem tudo a ver, tanto pelo jeito de cantar, quanto por algumas coisas que podem ter sido absorvidas. absorvidas é um projeto mais novo, pode ter sido aprendido dos grandes marcos da música psicodélica progressiva no mundo. É a banda Tame Impala, então confiram aí a música Desire Be, Desire Go, que eu acho que traz algumas correlações com a sonoridade do disco, a página do Relâmpago Eletro. A segunda recomendação é a música do Moraes Moreira, Desabafo e Desafio, que eu acho que traz essa estética bastante brasileira, bastante sambosa, que era típica do Moraes e dos Novos Baianos. Mas ela tem um trechinho, um riff que ele é meio quebrado, meio esquisito e me lembra um pouco uma estética de prog. E acho que tanto pela temática, quanto por essa leve lampejo de prog, eu vou deixar aqui essa recomendação, embora não esteja tão ligado e tão parecido, de Desabafe e Desafio do Moraes Moreira. Confira um trechinho aí. A terceira música que eu vou recomendar é a música Olho de Boto, do Nilson Chaves. Essa já é uma música que eu acho que a sonoridade se relaciona de maneira bem interessante com o disco do Beto Guedes. Nilson Chaves, que é um compositor lá do Pará, e essa música Olho de Boto em questão fala sobre uma existência amazonense da selva amazônica e do estado Amazonas também. Então fiquem aí com o Olho de Boto do Nilson Chaves. Mais entre linha dos sonhos Nos escaninhos do rezo Olhando pra nós escondida Com os teus olhos de mim É isso, gente. Esse foi o episódio sobre a página do Relâmpago Elétrico do Beto Guedes. Um pouquinho mais curto do que o normal, mas não menos importante. Confiram as sessões que tem no nosso canal do YouTube. Confiram os nossos álbuns coletânea nas nossas plataformas digitais. Muito obrigado por assistirem mais esse episódio do Contra Capa E tchau!